Música 32ª Exposição Nacional do Marchador A qualidade dos animais em pista levou ao Parque da Gameleira em Belo Horizonte criadores, expositores e um grande público Nos 11 dias do evento, muitas atrações sociais e esportivas fizeram parte da programação E é um pouco dessas atividades que você acompanha no Manga Larga Marchador TV de hoje, veja só 150 mil pessoas passaram pela Copa do Mundo do Marchador Criadores, familiares, profissionais do cavalo e o público em geral prestigiaram os melhores animais do país Pessoas diferentes de lugares diferentes que têm em comum a paixão e o fascínio pela raça Atrações para adultos e crianças, lindo, lindo, lindo medo Até levar pra gente nunca mais devolver Mais de 100 duplas disputaram a prova de apartação de curral Emoção e adrenalina pra separar a boiada numa corrida contra o relógio Por aqui o cavalo precisa mostrar sua agilidade, destreza e principalmente a rusticidade na lida com gado É o marchador mostrando sua aptidão para o esporte e para o trabalho na fazenda Nos pavilhões à beira da pista, conforto, privacidade Tudo pra receber bem os amigos e divulgar o trabalho realizado no Aras Os donos destes espaços, durante a maior exposição da raça, estão atrás principalmente de visibilidade e oportunidades de negócios Sem dúvida, esse pavilhão é uma ferramenta de uso que não traz só um benefício, traz inúmeros benefícios Com fraternização, gastronomia, beleza, moda As mulheres também tiveram uma programação toda especial Quando não estavam na beira da pista, elas se encontravam na Alameda dos Núcleos, no bazar e nas palestras sociais Um algo a mais pra fazer no parque de exposições, enquanto os maridos estão assistindo as competições de cavalo E o sucesso da boutique do manga larga marchador Todo mundo queria levar pra casa uma roupa, sapato ou acessório com a marca do Cavalo Sem Fronteiras Tudo que tem a ferradurinha a gente quer levar, né? Já leva a roupa no corpo e chapéu na cabeça Vamos juntos aproveitar o que de melhor aconteceu na 32ª Exposição Nacional do Marchador Todos os anos a Exposição Nacional do Manga Larga Marchador atrai um grande público Não só de criadores, familiares e profissionais da raça Muitos apaixonados pela vida no campo e por cavalos também prestigiaram o evento Por isso, muitas atrações fazem parte da programação dessa grande festa Tem os julgamentos em pistas, provas esportivas, os produtos agropecuários e muitas opções de lazer para toda a família Veja na reportagem de Rony Rodrigues Uma multidão 150 mil pessoas visitaram o Parque da Gameleira em Belo Horizonte Pra ver de perto o maior evento equestre da América Latina Um público considerável, todos impressionados com a grandiosidade da nacional Muito bom o passeio Bem, tem os lugares para a gente curtir, passear, ver cavalo Os julgamentos, os treinos, muito bom A cada ano melhor o evento e a tropa e o cavalo Manga Larga Marchador sem fronteira Durante os dias da nacional, para muita gente, o Parque da Gameleira acaba se tornando uma extensão do Aras da Fazenda Ou até mesmo da própria casa Isso porque o público aqui, na maioria das vezes, tem uma relação direta com o Manga Larga Marchador Pessoas diferentes, de lugares diferentes, que têm em comum a paixão e o fascínio pela raça O que mais chama a atenção nesses cavalos, na sua opinião? A marcha, a boniteza deles, o andamento deles Chama a atenção de todo mundo, né? Porque o Manga Larga Marchador, o cavalo mais bonito que existe O Manga Larga Marchador, eu sei que você está vendo Esse público maravilhoso que a gente está vendo aí Ele com 17 dias de vida já estava aqui no nosso arão ano passado Toda disposição que eu levo meus cavalos, ele está junto A docilidade dos animais em pista e também a beleza dos maiores representantes da raça Para os entendidos no assunto, cada detalhe das disputas foi observado Cada exposição nacional nós vamos ter que brigar em nossas áreas para ter o resultado muito mais sapurado Quem não é do meio acompanhou as apresentações Mas, sob outro olhar Para Michele, que estava com a filha, não bastou apenas ver Foi preciso tocar nos cavalos Lindo, lindo, lindo mesmo Mancinho, a gente pode pegar No primeiro momento ela ficou um pouquinho com medo Mas nem precisa, uma gracinha No stand da ABCCMM, espaço para dar informações aos visitantes E também oferecer um tradicional cafezinho Nas arquibancadas, o clima de festa permaneceu Até mesmo quando os planos não deram certo Paulo trouxe um cavalo para competir Mas uma lesão tirou o animal da disputa Fato que não desanimou o criador Isso acontece, né? Já teve anos anteriores que eu saí daqui muito feliz Com o campeonato na mão Quase sempre levando algum campeonato Mas acontece, é como um atleta Que se prepara, se prepara E na hora H, de repente tem algum problema de saúde E que é prejudicado Luiz também participou da Nacional Mas de uma maneira diferente Pintor há 40 anos Ele montou um ateliê ao ar livre Encantado por cavalos O artista se especializou em quadros de marchador O cavalo, para mim, é um dos animais mais elegantes que tem Eu acho que ele tem uma expressão muito boa Então eu acho mais difícil que pintar até mesmo a figura humana Bota, cinturão, chapéu A Nacional também serviu de passarela da moda country Ou melhor, sertaneja Até este bebê desfilou com a grife manga larga machador Sucesso nas edições passadas A mini fazenda voltou neste ano Llamas, bodes, cabritos, vacas Ao todo, 70 animais em miniatura encantaram as crianças É muito legal A gente fica fazendo carinho nos bichinhos Até levar para a gente nunca mais devolver A criança, desde cedo, tem que ter a consciência De que um animal merece tanto respeito quanto um ser humano E nunca deve ser maltratado E isso tem que começar desde cedo A consciência da criança com os animais Muitos adultos também aproveitaram para se divertir com os bichinhos Você volta à infância também junto com eles Isso é gostoso demais No cantinho do verdureiro A meninada aprendeu a importância dos alimentos plantados na roça A gente tenta passar um pouquinho para ela Sobre alimentação saudável Sobre alimentação dos animais Um pouquinho do conhecimento deles Sobre verduras, legumes O porquê que a gente deve comer E tentar estimular Que quando a criança dá para o bichinho Pega a verdura Dá para o bichinho comer Às vezes ajuda ela a comer bem também O espaço criança foi outra atração para os pequenos Que se divertiram no touro mecânico E nos brinquedos infláveis No Test Ride, mais aventura Meninos e meninas aproveitaram para dar uma voltinha no Mangalarga Machador Tudo de graça Uma experiência inesquecível Fernanda, de 3 anos, adorou o passeio E no final, ainda fez um carinho na égua para agradecer É o terceiro ano que nós estamos vindo aqui na exposição do Mangalarga E todo ano ela espera a exposição E fala assim, eu quero andar de cavalo Eu quero andar de cavalo A procura pelos animais foi grande Enquanto aguardava na fila A criançada ganhou até boné para levar para casa Uma festa só Cada ano vem mais pessoas A gente recebe mais elogios E é assim, gratificante, né? Ver que as pessoas montam E algumas com insegurança E na hora de sair É até difícil de tirar as crianças lá de cima Acho fantástico isso, fantástico Fantástico mesmo Ter essa liberdade aqui dentro, né? Então, trouxe ela aqui para aqui E você? Você gosta de andar a cavalo? Gosto E o que você mais gosta quando você sobe num cavalo? É, o que você mais gosta? Fala É, andar Uma raça muito bacana E queria agradecer aí aos criadores Por ter esse momento com a gente E que venha a 33ª edição Exposição Nacional do Cavalo Manga Larga Marchador Com certeza um dos maiores eventos do agronegócio do país Que venham mais exposições nacionais E agora a nossa agenda com os próximos eventos do Cavalo Manga Larga Marchador Acompanhe A exposição especializada de esteio no Rio Grande do Sul Acontece durante a Expo Inter 2013 Entre os dias 21 e 25 de agosto A 22ª exposição especializada de Madre de Deus de Minas Vai ser realizada entre os dias 22 e 25 de agosto A segunda etapa da Copa de Marcha do Núcleo Bandeirantes É destaque em Itu, São Paulo No dia 24 de agosto A cidade de Uberlândia, Minas Gerais Recebe a 14ª exposição especializada da raça Entre os dias 28 e 31 de agosto Em Limoeiro, Pernambuco Acontece a 15ª exposição especializada do marchador Entre os dias 28 de agosto e 1º de setembro A 9ª Copa de Marcha do Ara Sábia Destaque em Casimiro de Abreu, Rio de Janeiro Nos dias 30 e 31 de agosto A Copa de Marcha de Planaltina, Distrito Federal Vai ser realizada no dia 31 de agosto Também no dia 31 A cidade de Cruzilha recebe a etapa final da Copa de Marcha do Sul de Minas A exposição especializada de feira de Santana, Bahia Acontece entre os dias 1º e 8 de setembro E atenção! A segunda etapa do Caminhos do Marchador 2013-2014 Da ABC-CMM Vai ser realizada em Jaguariú, na São Paulo Entre os dias 13 e 15 de setembro Não deixe de participar dessa grande competição da família do marchador Logo depois do intervalo, tem mais Copa do Mundo do Marchador Você vai conhecer os pavilhões da Nacional Na beira da pista, um ótimo lugar para receber amigos Realizar bons negócios e dar um conforto maior para os animais E na boutique do Marchador, roupas, acessórios, artigos de escritório e de decoração Tudo com a marca da raça Estou levando para minha neta que ainda vai nascer E a procura foi mesmo muito grande É a marca mais conversada, né? A marca dos cavalos da gente, né? O intervalo é rápido O MMTV volta já já O Aras Elfar, prima pela caracterização racial e morfologia Pela comodidade Pelo andamento marchado Aras Elfar, criatório de grandes campeões E o melhor de tudo, direto do sul de Minas Esta é a marca da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador Quando esta marca é a chancela dos leilões Eles ganham credibilidade junto a criadores e compradores E a associação ganha saldo financeiro Para seguir investindo em projetos de desenvolvimento e divulgação da raça Leilão sem a marca da BCCMM É leilão sem garantia Para quem compra e para o futuro da raça Prestigie os leilões chancelados Prestigie o Manga Larga Marchador A maior indústria de ração do país e a maior raça do Brasil Brindam um interesse em comum Crescer junto com o país A Guabi faz parte da evolução da equidocultura Investindo no desenvolvimento da nutrição A Guabi está preocupada em formar campeões Desenvolvendo produtos que exploram 100% o potencial genético dos equipos E vem desenvolvendo uma nutrição de excelência para a equidocultura nacional Guabi e Manga Larga Marchador Crescem juntos com pesquisa, produto e cavalo 100% nacional Dar conforto aos animais, receber bem os amigos Ter um local para ficar com a família E ainda ampliar a divulgação do criatório Essas são algumas das facilidades que os pavilhões da nacional Trazem para os associados que investiram no projeto Outra vantagem é ter um local reservado para mostrar os animais E fazer bons negócios A reportagem é de Felipe Malaco Placas robustas visíveis de qualquer ângulo da pista Para despertar curiosidade do público Dentro dos pavilhões, decoração caprichada Com TVs de plasma mostrando vídeos da tropa no Aras Quadros com as imagens dos melhores animais Folders e revistas para divulgar o trabalho do criatório Foi assim no espaço já conhecido como Marchadores do Rio Que há oito anos representa os criatórios fluminenses na nacional Mas o preço pago pelo direito de se usar os pavilhões Vai muito além de se assistir aos julgamentos perto da pista Ou reunir os amigos em locais fechados e bem ambientados Os donos destes espaços durante a maior exposição da raça Estão atrás principalmente de visibilidade e oportunidades de negócios O foco do nosso stand é como o comentário está dizendo É agregar aos criadores Então aqui atrás do stand nós temos um áudio Onde podemos recebê-los, mostrar os lotes Conversa, bate um papo com os criadores, novos criadores Conhecimento, divulgação da raça Mangalaga e Machador Como os julgamentos só terminavam entre oito e dez da noite O movimento nos pavilhões ia até tarde E o trabalho de marketing também Bruno Figueiredo, presidente do núcleo Alto São Francisco Criado recentemente, foi até o pavilhão dos Aras Figueira, Bavária e Serra Bela Para divulgar o trabalho da entidade Em vídeo ele mostrou os marchadores Que seriam comercializados em um evento de compra e venda Na região que representa Vale a criatividade e o trabalho Apesar de eu, que sou advogado Outra que tem outra profissão, cada um na sua Mas nós, enquanto fomentadores do Mangalaga e Machador Temos que tentar viabilizar o Mangalaga na nossa região E no Brasil Para a gente poder realmente avançar com esse cavalo de cela do país A televisão é uma propaganda muito grande já A associação hoje faz isso inteligentemente com o seu programa E isso desperta muito O cara que faz o leilão virtual, também E essa virou uma terceira forma de se negociar bem os seus animais E despertar a curiosidade do público O Aras MZC investiu na divulgação do cavalo Tigrão Café No pavilhão do Criatório Fotos e vídeos do grande campeão nacional da raça O Aras conseguiu vender 18 coberturas do garanhão A 10 mil reais cada Sucesso de vendas que para Maurício É justificado também pela exposição dos marchadores do Criatório Em um local estratégico do parque A quantidade de visita que a gente recebeu aqui durante essa nacional Pessoas conhecidas, amigos e pessoas que sinceramente eu nunca tinha visto na minha vida E foi um prazer conhecer aqui Que vêm, pedem para conhecer os animais, conhecer o trabalho E acabam criando alguma oportunidade de negócio Alguma exposição de marca, algo do gênero Mas sem dúvida esse pavilhão é uma ferramenta de uso Que não traz só um benefício Traz inúmeros benefícios Maria Helena do Aras MZC investiu no direito do uso de dois pavilhões Além de pensar na acomodação dos marchadores E no conforto dos funcionários A criadora destacou a visibilidade da marca do MZC Para agregar valor aos animais Isso também ajuda muito Porque eles sempre pedem, gostariam de ver os animais E todos ficam muito admirados Aras, MZC, acho que isso é muito importante, muito bom Acessores comerciais e técnicos conhecidos no Mangalarga Marchador Endossaram o investimento nos pavilhões da 32ª Nacional Como ferramenta de marketing para o fomento de negócios São inúmeras as pessoas que passam aqui Que perguntam sobre Aras Vem a marca do Aras, né? Estampada de frente para a pista Tanto o Malboro, que é o B5, como aqui o MH Então traz muita curiosidade Pessoas interessadas Elas deixam cartão Foram fechados nessa Nacional grandes negócios Que a repercussão vai dar aí após a Nacional Exatamente nessas salas, nesses estandes Nessa visualização, nesse marketing que é feito Com a compra desses galpões Quem não quer uma camisa, chapéu, cinto ou sapato Com a marca do Mangalarga Marchador Na boutique do Marchador A procura por produtos licenciados da raça Foi além das expectativas Sempre cheia, a loja trouxe este ano Muitas novidades que agradaram aos visitantes da Nacional A repórter Manuela Drummond Foi lá conferir e mostra o que encontrou Lotada Assim ficou a boutique montada No Parque da Gameleira Durante os 11 dias da Exposição Nacional A gente já levou outras coisas Um amigo também está querendo a bolsa E a boutique é show de bola Os cintos são muito bonitos e tudo A gente sempre que viaja Sempre a gente procura a boutique Todos a procura de um acessório Com a marca Mangalarga Marchador Artigos variados para todos os gostos Cintos de couro com fivela dourada Botas Sapatos masculinos Kits com taças e copos Chapéus Camisas e blusas de vários modelos Roupas para bebês e crianças E por falar em crianças Olha só a alegria que elas fazem na loja Mariana adorou o cavalinho de pau E a Bianca Ela gosta tanto de cavalos Que vai voltar para São Paulo De roupa nova Vestindo na roupa e no coração Porque eu acho que ela é mais apaixonada Por cavalo do que o próprio pai Porque ela não pode nem ver Que ela fica toda eufórica É a paixão dela Lorenzo também ganhou camisa nova A madrinha veio de Brasília E não deixou de comprar o presente Para o afiliado Adorei Lindo Tudo muito legal Tudo muito bonito Adorei Adorei As irmãs Renata e Cláudia Casani Já foram direto ao ponto Roupinhas para os netos No ano passado nós compramos para as netas Compramos bota Camisa A gente comprou um cavalinho Chapéu Bonezinho As crianças adoram Porque todas elas são apaixonadas Pelo Mangalarga Estou levando para a minha neta Que ainda vai nascer Valéria faz questão de exibir a marca Mangalarga Marchador E ficou encantada com as semi-joias Estava olhando as semi-joias Que tem o símbolo do Mangalarga Marchador E também os cavalinhos O que você achou? Muito bonitos Presentes para toda a família de Barra Mansa, Rio de Janeiro Guilherme colocou na agenda Uma visita por dia à boutique Para escolher as lembranças que vai levar da exposição nacional A gente vem aqui, entra nessa loja aqui A gente fica apaixonado pela raça Tudo que tem a ferradurinha a gente quer levar Nesse ano a boutique do Marchador ficou numa área privilegiada Bem ao lado da pista e num espaço maior do que no ano passado A maioria dos produtos que eles vêm buscar são bonés Durante o dia a gente vende muito boné, muito chapéu Mesmo por causa do calor O pessoal vem desprevenido e vem aqui buscar um boné Todo mundo já sai daqui com a peça Ninguém sai com a sacolinha não Eles já levam a roupa no corpo E chapéu na cabeça Mas à noite a gente vende muito casaco Colete, jaqueta Muita coisa mais de frio à noite A peça que mais ostente a marca Mangalaca Marchador É o que eles querem O objetivo era vender produtos oficiais da raça Essa foi a ideia há mais de 20 anos Quando a ABCCMM lançou a boutique do Marchador Hoje, de cara nova, a associação retoma a loja com novos projetos Por isso, a associação criou a empresa ABCCMM.log Para gerir a marca dos produtos Vamos começar a partir de agora a fazer o franchise da nossa marca Com outras boutiques e outras empresas que interessam na nossa marca E o objetivo desse aqui é o resultado financeiro Que nós vamos ter desse ponto log Que vai ser investido no fomento da nossa raça Através de apoio aos núcleos, apoio aos criadores Cursos, reciclagens E divulgação da nossa marca no mundo inteiro É a marca mais conversada, né? A marca dos cavalos da gente, né? É a melhor marca do Brasil Música Bem, para você que não pôde estar na exposição Não se preocupe A boutique do Marchador já está funcionando na sede da ABCCMM em Belo Horizonte A loja funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde Para outras informações, ligue para o número 0 operadora 31 33 79 6148 E depois do intervalo, o MMTV mostra a programação especial da 32ª nacional voltada para as mulheres Alameda dos Núcleos, Bazar e muitas palestras sobre gastronomia, beleza e moda E no Fique Atento, a nossa agenda com os próximos leilões cancelados pela ABCCMM Tá gostando? Então segura aí que tem muito mais pra você Música Leilão sem a marca da ABCCMM é leilão sem garantia Para quem compra e para o futuro da raça Prestigie os leilões cancelados Prestigie o Manga Larga Marchador O Aras Elfar, prima pela caracterização racial e morfologia Música Pela comodidade Música Pelo andamento marchado Música Aras Elfar, criatório de grandes campeões Música E o melhor de tudo, direto do sul de Minas Música A maior indústria de ração do país e a maior raça do Brasil Brindam um interesse em comum, crescer junto com o país A Guabi faz parte da evolução da equidocultura Investindo no desenvolvimento da nutrição A Guabi está preocupada em formar campeões Desenvolvendo produtos que exploram 100% o potencial genético dos equidocultores E vem desenvolvendo uma nutrição de excelência para a equidocultura nacional Guabi e Manga Larga Marchador Crescem juntos com pesquisa, produto e cavalo 100% nacional Trilho da Zizica e sua descendência Música O mesmo sangue, a mesma qualidade Isto é a direção definida e a genética continuada do Aras Conforto Música Sua filha, vedete do conforto Música Música Sua filha, Yasmin do conforto Música Seu filho, as abaixe do conforto Música E seu filho, Virgílio do conforto Aras Conforto Aça do Sul de Minas Desenvolvida em São Paulo Com um toque carioca Música Esta é a marca da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador Quando esta marca é a chancela dos leilões Eles ganham credibilidade junto a criadores e compradores E a associação ganha saldo financeiro para seguir investindo em projetos de desenvolvimento e divulgação da raça Leilão sem a marca da ABCCMM é leilão sem garantia Para quem compra e para o futuro da raça Prestigie os leilões chancelados Prestigie o Manga Larga Marchador Música As mulheres são sempre uma atração em todas as nacionais Afinal, elas tornam o Parque da Gameleira mais bonito e mais charmoso, não é mesmo? Por causa disso, a ABCCMM prepara atrações especiais para as mulheres Na 32ª Nacional não foi diferente Além das festas na Alameda dos Núcleos e do tradicional Bazar das Criadoras Este ano tiveram palestras sobre gastronomia, moda e beleza Quem disse que parque de exposições é só para os homens? Na Alameda dos Núcleos, elas colocam o papo em dia E ainda mostram os dotes com artesanato no tradicional Bazar das Criadoras Nós trouxemos 30 almofadas de patchwork Eu tenho duas Faz três horas que o Bazar abriu Porque nós fizemos as frases relativas ao mundo do cavalo E todo mundo passou, leu, adorou e comprou Foi ótimo Ana Maria trouxe a arte do sul de Minas O artesanato é uma paixão, né? Então as pessoas se interessam muito Principalmente como você pode ver Quase todas as artesanas estão trabalhando com cavalo Com motivo de cavalo Então você vê que todo mundo gosta, né? Aliar o cavalo ao patchwork São paixões bem queridas, né? E com muitas atrações diferentes Na 32ª Exposição Nacional Ambientes também diferenciados Esse ano, a Casa do Criador ganhou novos atrativos Uma semana inteira para falar do universo feminino Saber como harmonizar o vinho numa recepção aos amigos Foi muito interessante É um jeito de interagir as mulheres que estão aqui no parque Porque por mais é uma coisa cansativa Então a gente vem aqui, se encontra, a hora passa E não dá nem vontade de ir embora Ontem foi sobre vinho E hoje teve uma continuação de ontem Como beber, como servir, foi muito bom Dicas de como postar uma bela mesa E impressionar os convidados A gente acha que as pessoas não têm dúvidas em relação a isso Mas existem, por quê? Porque existe muita convenção Então assim, o básico de postar a mesa O garfo, o talher Isso é convencional, né? Mas não é obrigação Então até para poder explicar para as pessoas Que elas podem usar do jeitinho delas Da casa delas, da forma como elas gostam de receber Dando a carinha delas mesmo dentro do... Como ser uma boa anfitriã Dicas sobre a sensualidade feminina Consultoria sobre luxo e maquiagem É um atrativo a mais porque as mulheres elas buscam um entretenimento Um algo a mais para fazer no parque de exposições Enquanto os maridos estão assistindo as competições de cavalo Estão curtindo os seus cavalos, né? Presentes e lembranças A alegria e os sorrisos estampados nos rostos A mulher hoje está no mundo dos eventos com o executivo Então ela tem, isso é uma necessidade dela conhecer sobre o vinho Sobre o mercado chique, não é? Porque às vezes é bonito, é caro e não é chique Um mundo elegante no meio do cavalo Eu acho importantíssimo, enquanto tem um julgamento Tem uma casa do criador para as mulheres virem participar dos eventos E conhecer todos de todas as regiões As mulheres estão sempre acompanhando os maridos Fazem questão de estar junto Participando da exposição Então eu acho que é bacana porque a gente vai se conhecendo Foi assim que as mulheres viveram os 11 dias de exposição nacional Não deixe de nos visitar no Youtube Anote aí o endereço youtube.com.br E você pode nos seguir também no Twitter Twitter.com.br E chegou a hora de você conferir os próximos leilões cancelados pela ABCCMM E cursos do projeto Manga Larga Marchador para todos Daqui a pouco, às 9 da noite, a Três Barras Apresenta o quinto leilão do Aras Santa Lúcia e Convidados No dia 25 de agosto, a Marcha News organiza o leilão general 30 anos de criação O remate às 9 da noite No dia 28, a Pupi Leilões promove o leilão virtual Jurerê e Cambirela O evento é às 9 da noite No dia 29 de agosto, a Leilão Norte, a Ser Gema, realiza um segundo leilão virtual do Aras São Lourenço e Convidados O remate às 9 da noite No site da Marcha News, o destaque é o leilão online Aras Sarimar Até o dia 20 de agosto Acontece o leilão online Semana Pampa Entre os dias 22 e 28 de agosto Próximos cursos do projeto Manga Larga Marchador para todos O curso para novos criadores acontece em Arapiraca, Alagoas Entre os dias 23 e 25 de agosto Na mesma data, a cidade de São Gotardo, Minas Gerais Também recebe as aulas práticas e teóricas Já o segundo módulo do curso para novos criadores É destaque em Ipanema, Minas Gerais Entre os dias 23 e 25 de agosto Em Vitória da Conquista, Bahia As aulas acontecem entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro Veja no próximo bloco Criada a Associação Nacional dos Árbitros Do Manga Larga Marchador Isso criou uma união muito forte no grupo E uma união tanto do ponto de vista de relacionamento Como do ponto de vista técnico A iniciativa contou com o apoio da ABCC-MM Abraçamos a ideia deles Vamos dar todo o apoio que for necessário E as emoções da prova de apartação de curral Muita habilidade na hora de separar a boiada Tudo na ordem certa e no menor tempo Torcida animada, disputa acirrada O prazer é tão grande que eu vim exclusivamente Para participar do esporte Esse é o mais gostoso O MMTV volta daqui a pouco Esta é a marca da Associação Brasileira dos Criadores Do Cavalo Manga Larga Marchador Quando esta marca é a chancela dos leilões Eles ganham credibilidade junto a criadores e compradores E a associação ganha saldo financeiro Para seguir investindo em projetos de desenvolvimento E divulgação da raça Leilão sem a marca da ABCC-MM É leilão sem garantia Para quem compra e para o futuro da raça Prestigie os leilões chancelados Prestigie o Manga Larga Marchador O Aras Elfar prima pela caracterização racial e morfologia Pela comodidade Pelo andamento marchado Aras Elfar Criatório de grandes campeões E o melhor de tudo Direto do sul de Minas A maior indústria de ração do país E a maior raça do Brasil Brindam um interesse em comum Crescer junto com o país A Guabi faz parte da evolução da equidrocultura Investindo no desenvolvimento da nutrição A Guabi está preocupada em formar campeões Desenvolvendo produtos que exploram 100% O potencial genético dos equidens E vem desenvolvendo uma nutrição de excelência Para a equidrocultura nacional Guabi e Manga Larga Marchador Crescem juntos com pesquisa, produto e cavalo 100% nacional Ion do Conforto e sua descendência O mesmo sangue A mesma qualidade Isto é a direção definida E a genética continuada Do Aras Conforto Seu filho Sertão do Conforto Seu filho Xotó do Conforto Seu filho Universo do Conforto Seu filho Urutu do Conforto E suas filhas A Cássia E a Argola do Conforto Aras Conforto Aras Conforto Raça do Sul de Minas Desenvolvida em São Paulo Com um toque carioca Esta é a marca da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador Quando esta marca é a chancela dos leilões Eles ganham credibilidade junto a criadores e compradores E a Associação ganha saldo financeiro para seguir investindo em projetos de desenvolvimento e divulgação da raça Leilão sem a marca da BCCMM é leilão sem garantia Para quem compra e para o futuro da raça Prestigie os leilões chancelados Prestigie o Manga Larga Marchador Foi criada durante a 32ª Exposição Nacional A Associação dos Árbitros do Manga Larga Marchador Veja só Música Esta faixa no braço esquerdo dos árbitros durante a 32ª Nacional Teve um motivo especial Anunciar a criação da Associação Nacional dos Árbitros do Manga Larga Marchador A ANAM A ideia dos juízes é formalizar a atividade Simboliza que a associação foi criada E para, mesmo por divulgação mesmo Para as pessoas entenderem Que existe, além da associação dos criadores do Machador Existe essa nossa associação também Para que cada vez fortaleça mais a nossa raça Então todos nós estamos usando a faixa Não é faixa de capitão em si É porque a associação está sendo formada Foi formada agora mais recentemente Então não deu tempo de bordar na blusa de árbitro A logomarca da associação Música O árbitro Paulo Lobo, membro da comissão da ANAM Disse que a nova atividade vai ajudar a trazer mais segurança e garantias para os profissionais A gente sempre sentiu a necessidade de ter uma associação De ter um grupo De a gente tentar, como o grupo de árbitros do Mangalaga Machador Tentar se organizar da melhor forma possível Em todos os aspectos Gerando uma profissionalização Isso criou uma união muito forte no grupo E uma união tanto do ponto de vista de relacionamento Como do ponto de vista técnico E só vai ter quem vai ganhar E a raça e diretamente os criadores vão ganhar Com isso nós pretendemos cada vez ser melhores Na parte técnica e julgamentos melhores Durante a abertura dos julgamentos em pista O presidente Magdi Chat elogiou a iniciativa dos árbitros Na busca da formalização do serviço Praçamos a ideia deles Vamos dar todo o apoio que for necessário E eu acho que vai ser uma ótima para o nosso quadro técnico Se juntar nessa aí É um grupo de pessoas com o mesmo interesse Ou seja, o interesse nosso é o crescimento da raça Fomentar a raça E que a raça evolua cada vez mais Pra isso a gente se esmera em cada vez Conseguir jogar melhor E ter um grupo mais coeso As provas esportivas também são usadas Para simular o trabalho na fazenda Na prova de apartação de curral Cavalo e cavaleiro Tem que mostrar interação e muita habilidade Para separar a boiada E nessa nacional Mais de 100 conjuntos participaram da disputa Além de passar os bezerros de um curral para o outro Seguindo uma ordem numérica Os competidores também precisavam realizar A prova no menor tempo possível A vivência da fazenda dentro do Parque da Gameleira 101 duplas para apartar o gado nos currais montados na pista de areia O objetivo? Ser um campeão nacional E ainda mostrar toda a funcionalidade do marchador A prova é feita em dupla Cavaleiros e cavalos em perfeita sintonia De um lado o rebanho E os conjuntos à espera do número certo Para começar a apartação Número anunciado Sorte lançada As duplas tem que levar o gado para o outro curral Na ordem numérica correta O segredo de cada dupla Antecipar as manobras dos bezerros Nós temos que mostrar que o nosso cavalo é versátil Faz qualquer tipo de prova E lida muito bem com o gado também Todas as qualidades do marchador são colocadas à prova Também nesta modalidade Por aqui o cavalo precisa mostrar sua agilidade Destreza e principalmente a rusticidade Na lida com o gado Mostra porque tem uma galera de marchador Mexer com o boi E marchar é o essencial Vem agregado ao esporte A família Aí a gente junta tudo E no final dá um campeonato De um lado A turma apreensiva Eu fiz uma etapa do Caminhos Que é o esporte E agora estou aqui torcendo pelos amigos do lado de fora Todos amigos Então a gente está sempre apoiando para ter um êxito legal na prova Do outro, o anseio em participar Nós fizemos 97 segundos É a única dupla que fechou os bois todos no curral O prazer é tão grande que eu vim exclusivamente para participar do esporte Eu acho que esse é o mais gostoso Como a gente tem muito tempo no marchador Depois que lançou o esporte Deem este empenho E prova funcional E apertação E eu faço força para estar sempre participando Porque isso faz parte do nosso cavalo Das 101 duplas Apenas 14 conseguiram chegar à final Mas só as três melhores Combinando o tempo E a destreza dos marchadores Subiram ao pódio Em terceiro lugar A dupla Jorge, Márcio e Juninho Nos animais Florença Capimfino E Fado Capimfino Fizeram o tempo de 80 segundos E 883 milésimos A dupla de Juiz de Fora Guilherme Tez Montado em Jacarandá Banco E Tadeu Domingues Fizeram o tempo de 79 segundos E carimbaram o título de reservados campeões nacionais E pulando para o primeiríssimo lugar Tadeu Domingues Conaipe FFC E Gerson Varela Montado em dado do arrastão Fizeram o tempo recorde 58 segundos E 809 milésimos E foram os campeões nacionais Da apartação de curral A gente sempre está fazendo Fizemos aqui hoje Demos sorte de ganhar aí Tirar o primeiro lugar E estamos sempre lidando Vamos participar Em outras etapas também Que tiveram Estou sempre treinando Eu e Tadeu sempre ganhando Junto Graças a Deus E foi bom Objetivo cumprido Parabéns aos novos campeões nacionais Da prova de apartação de curral Realmente Foi uma prova bem emocionante E no próximo domingo Tem mais Copa do Mundo do Marchador Você não pode perder as reportagens especiais Que a gente preparou para você E o MMTV termina aqui Mas você pode assistir a todos os programas Pelo portal www.abccmm.org.br E participar com sugestões Pelo e-mail MangalargaMarchadorTV Arrobaabccmm.org.br Nós voltamos no próximo domingo Nesse mesmo horário Obrigada pela companhia E até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho